Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Agora eu estou trazendo uma movimentação da estação barra shopping Esse aqui é o BRT, que trafega na Avenida das Américas, no canteiro central Está dando desembarque e embarque na estação E vou trazer para vocês também a baia, onde param os ônibus convencionais, alimentadores Aqui em frente ao shopping barra shopping Cá estou aqui no barra shopping galera, trazendo uma movimentação de ônibus da baia, que fica em frente ao shopping Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí